O que é a vida legal? A segunda depois de 15. Desde 64 que vivi no exílio interno. Só consigo pensar o Brasil dos cafés, dos encontros, em casa de amigos, do cinema, das reuniões abertas, da despreocupação folgada. Antes de 1964. O Brasil de depois é o da clandestinidade, uma espécie de pesadelo do dia a dia, cheio de polícia por todos os lados e de riscos sob todas as formas. Assim, quando penso voltar, estas duas dimensões se confundem e me confundem. Voltar às praças abertas, às ruas, aos amigos, à família, ao ir e vir, aos fins de semana, ao futebol, praia, pão de queijo. Voltar ao eu penso, eu proponho, eu protesto dito em voz alta. Voltar ao meu nome, meu endereço, meu telefone, meu trabalho. As amizades que só tive no Chile, Panamá, Canadá e México. É realmente muito estranho. Você me fez seu irmão publicamente. Somei aos amigos que tive, os que nunca conheci pessoalmente e que te admiram e acreditam que, se sou irmão do Renfio, se tem música cantando à minha volta, é porque é gente boa. Betinho, irmão do Renfio, irmão de um grande irmão. Muita honra, muito orgulho, não de família, mas de brasileiro, mas que complica, ao acender sobre minha cabeça, uma condição que me torna público. Depois de 15 anos de viver desaparecido, e esta complicação de uma volta ao país do qual nunca saí, que me deixa aqui meio perplexo. Já havia me acostumado a viver no Brasil, estando fora dele. Agora é difícil viver no Brasil por dentro dele. Já te contei que sempre tive um pesadelo. Sonhava que estava no Brasil e a polícia chegava. No sonho eu pensava, mas que burrice haver voltado, agora vai começar tudo de novo. Embaixadas, fuga, novos países, sem passaporte, que burrice. E despertava feliz no lugar onde estava. A última vez foi em Londres, e aí achei Londres uma das cidades mais belas do mundo, apesar de tanto inglês. Por isso, quando penso na volta, quero afastar essa ideia do pesadelo. Não quero acordar na realidade de um pesadelo. A única forma é a de assumir que esta volta não tem volta. Será como a do povo, que sempre está e sabe estar. A questão, então, é aprender a ficar com o povo, que é bom conselheiro. Então, quero ver e discutir contigo estas voltas, estes mundos, estas aventuras de viver. Quero ver se posso rever o Brasil todo com as minhas mãos, com os meus olhos, para me tranquilizar ao vê-lo cheio de gente que vive de carne e osso, sem as rendas percaptas, os PNDs, os PIBs, os SNIs, as doutrinas e os doutrinadores. De notícias já sei, quero saber agora, é pessoalmente desta dura realidade que nos exila dentro da própria pátria. Este reencontro, eu sei, é que me espanta. Abração do Mano Betinho E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL